Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor Jesus que está no céu Nós cantaremos ao Senhor E bendiremos o Seu nome a todas as nações Levaremos ofertas de gratidão Pelo que tens feito por nós Meu coração se alegra em Te servir E o meu louvor elevo até o céu Eu exalto as maravilhas de Tuas mãos Glórias ao Senhor Jesus Cantaremos em louvor Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor Tudo Ele fez por mim Cantaremos ao Senhor E ergueremos nossa voz em Sua adoração Estaremos diante do trono do Pai Viveremos com Jesus Meu coração se alegra em Te servir E o meu louvor elevo até o céu Eu exalto as maravilhas de Tuas mãos Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor Jesus Cantaremos em louvor Em louvor Em louvor Em louvor Acalme meus passos, Senhor Acalme minha mente Desacelere as batidas do meu coração Diminua meu ritmo Diminua meu ritmo forte Com sua visão Que vai além Que vai além Da eternidade Do tempo Em meio às confusões do dia a dia Dá-me Tua paz E a tranquilidade das montanhas Ensina-me a arte de Te amar Me ajuda a compreender o Teu poder Pra que eu possa perceber Tua grandeza em meu viver Eu quero me calar pra escutar A Tua doce voz a me inspirar Pra que eu possa ser instrumento Em Tuas mãos Acalme meus passos Acalme meus passos Acalme meus passos Eleva os meus olhos, Senhor Ao alto dos montes Para buscar a grandeza Do Teu resplendor Considera o meu pensamento E faz-me fiel E assim serei E assim serei Forte E vitorioso Palavras de amor Sentida prece Erro aos céus E agradeço Teu cuidado Ensina-me a arte de Te amar Me ajuda a compreender o Teu poder Pra que eu possa perceber Tua grandeza em meu viver Eu quero me calar pra escutar A Tua doce voz a me inspirar Pra que eu possa ser instrumento Pra que eu possa ser instrumento Em Tuas mãos Acalme meus passos Acalme meus passos Acalme meus passos Venha descobrir que mês nasceu Jesus Foi janeiro, fevereiro, março ou abril Se foi maio, junho, julho Eu não sei Em agosto pode ser também Ou será então Setembro, outubro, novembro, dezembro Acho que esse pode ser o mês Pois foi quando avistaram Uma estrela a brilhar lá no céu em Belém Havia uma pequena cidade Que se chamava Nazaré Ali morava um casal muito especial Era Maria e José Então o anjo falou Então o anjo falou e a eles contou Que em breve nasceria o rei Então oraram a Deus agradecidos Por serem escolhidos pais do Salvador Venha descobrir que mês nasceu Jesus Foi janeiro, fevereiro, março ou abril Se foi maio Se foi maio, junho, julho Eu não sei Em agosto pode ser também Ou será então Setembro, outubro, novembro, dezembro Acho que esse pode ser o mês Pois foi quando avistaram Uma estrela a brilhar lá no céu em Belém Vieram magos do oriente Guiados pela clara luz Na manjedoura encontraram o bebê a dormir E adoraram a Jesus E todos puderam crer E também perceber que aquele Era o filho de Deus E ao saírem dali Correram todos espalhar As boas novas vindas do Senhor Mas agora que você já sabe O mês em que nasceu Jesus Vamos revisar com muita atenção Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro Se você falou dezembro, outubro, outubro Pois foi quando avistaram Uma estrela a brilhar lá no céu em Belém Uuuu Pois foi quando avistaram Uma estrela a brilhar lá no céu em Belém Uuuu Quando me sinto fraco Deixo de olhar pro céu E passo a olhar para mim Sem rumo Sem luz Mas ao olhar pro alto Sinto o poder Sinto o poder De Deus E seu amor Sem fim Falando A mim Eu não te deixarei Jamais Venha pros meus braços Filho Confia em meu poder Eu Quero te ajudar Seguro Estarás em mim O seu amor O seu amor Divino Cura feridas E transforma O coração Promove O bem Por onde quer Que eu ande Deus Deus me ajuda E mostra O seu amor Por mim Dizendo Assim Eu Não te deixarei Jamais Venha pros meus braços Filho Confia em meu poder Seguro Quero te ajudar Quero te ajudar Eu Quero te ajudar Não te deixarei Venha pros meus braços Confia em meu poder Seguro Estarás Em mim Seguro Seguro Meu Jesus Comigo vai Ele estende a sua mão Nos momentos Nos momentos de aflição Ele é a solução Vida nova Vida nova Quer te dar Basta Apenas Confiar Que Jesus Que Jesus Que Jesus Virá em breve Nos buscar Nos buscar Ele vem nos buscar Ele vem nos buscar Ele vem nos buscar Viver Viverei Viverei Tchururu 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 Viverei São milhares a esperar Esse dia Esse dia tão feliz Tchururu Tchururu Quando Cristo Então dirá Vim buscá-los Paraí Vim buscá-los Paraí Vim buscá-los Paraí Essa é minha oração Que eu esteja em comunhão Pois eu quero Tchururu Tchururu Sim, eu quero lá morar Ele vem nos buscar Sim, vem Ele vem nos buscar Virá o Senhor Nos buscar Nos buscar Lá no céu há um lugar Lá no céu há um lugar Lá no céu há um lugar Um lugar Lá no céu há 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 um lugar Onde viverei Viverei VIVEREI, VIVEREI Uma multidão estava a observar A cena do Calvário Olhavam todos para aquela cruz Ali estava o rei dos reis Morrendo por meus erros Pagando alto preço por pecados meus Mas havia explicação naquele ato de amor Era plano do Pai enviar ao mundo Um eterno salvador Ele viria a consolar Viria a resgatar E traria esperança ao mais aflito sofredor Ao andar por esta terra Cristo Deu a sua paz E hoje nova vida tenho em Deus Mas havia explicação Naquele ato de amor Era plano do Pai enviar ao mundo Um eterno salvador Ele viria a consolar Viria a resgatar E traria esperança ao mais aflito sofredor Ao andar por esta terra Cristo Ao andar por esta terra Cristo Deu a sua paz E hoje nova vida tenho em Deus E hoje nova vida tenho em Deus Tenho em Deus Paz Eu quero paz Paz Eu quero paz 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 Sei que todo mundo aqui no mundo Tudo agora pede paz 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 Eu quero paz Paz A incerteza, fome, guerra, crise, desespero e muito mais Paz Eu quero paz Passa, vai, vem, correndo atrás, olhando o próprio coração Paz Eu quero paz Assolado, destruído, pelo mal perdido e sem razão Paz Eu quero paz Paz completa Que vem de Jesus Paz 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 O amor é o poder maior O amor é o poder maior Com ele a paz você vai ter Faça acontecer Busque em Jesus que é a fonte Tenha isso em seu viver Faça acontecer Paz perfeita dentro de você No mundo inteiro, em todo ser Faça acontecer Só Jesus a paz Só Jesus a paz irá trazer Mas é você quem vai fazer Faça acontecer Paz 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 Eu quero Paz Paz, eu quero paz Senhor, mais uma vez te entrego Bem ferido e triste o meu coração Eu sei que me afastei Não nego Fui tão longe que perdi a razão Procurei viver neste mundo E no meu prazer ir a fundo Mas quando a voz da minha alegria Cantou as notas sombrias Da vida em seu dissabor Vi que ali estava perdido Na escuridão do pecado Tentando achar meu valor Pai, eu demorei tanto pra perceber Que sem teu amor não consigo viver Mas a tua graça é quem foi me alcançar Por que me amaste assim? Sei que não mereço Mas peço perdão Já não tenho forças em meu coração Sim, não quero mais o meu rosto esconder Não quero mais fugir Me aceite outra vez Me aceite outra vez Morro e desilusão Quantas vezes tenho sofrido Quantas vezes tenho chorado Mas quando a voz do meu sofrimento Cantar as notas mais lindas Da vida em pleno louvor Vou deixar a minha incerteza Reconhecendo a grandeza Reconhecendo a grandeza De um Deus que me dá valor Pai, eu demorei tanto pra perceber Que sem teu amor não consigo viver Mas a tua graça é quem foi me alcançar Por que me amaste assim? Sei que não mereço Mas peço perdão Já não tenho forças em meu coração Sim, não quero mais o meu rosto esconder Não quero mais fugir Não quero mais sofrer Oh, oh, não vou mais resistir Me aceite outra vez Eu sou forte em meu Deus Estou vestido da armadura do meu Deus Em sua força meus problemas resolveu Estou vestido da armadura que vem do meu Deus Eu carrego um estandarte do exército do grande Jesus Jesus, me protejo do mal com o escudo da fé A palavra de Deus é minha espada de luz Eu sou forte em meu Deus Estou vestido da armadura do meu Deus Em sua força meus problemas resolveu Estou vestido da armadura que vem do meu Deus A vitória é garantida Se comigo vai o grande rei Jesus Os meus pés são firmados no evangelho da paz Que proclama seu amor lá na cruz Estou vestido da armadura do meu Deus Em sua força meus problemas resolveu Estou vestido da armadura que vem do meu Deus Ele é forte e poderoso Sigo na força do meu Deus A verdade e a justiça são salvaguardas contra o mal Eu sou forte em meu Deus Estou vestido da armadura que vem do meu Deus Estou vestido da armadura que vem do meu Deus Pai nosso Que estás nos céus Teus santificado Teu nome Teu nome Teu nome Teu reino Teu nome Tua vontade Aqui na terra E no céu se faça O nosso pão vem hoje dar Nossas dívidas perdoa Como nós a quem nos deve E livra-nos das tentações E dos males deste mundo Pois teu é o reino O poder e a glória Pra sempre Pra sempre Amém Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso